Esteve rolando este mês também de dezembro no Da Vinci o pré-rock feminino já em clima de festival de rock feminino para o ano de 2010 confere aí, eu tive que ir lá conversando com as meninas que estiveram tocando o evento Fala aí rapaziada do Liquidificador hoje está acontecendo o pré-rock feminino aqui no Da Vinci e uma das bandas que vão estar tocando hoje aqui no evento é a Hello Beach de São Paulo a galera está aqui, eu queria que cada um se apresentasse e falasse o que faz na banda Eu sou a Cacau, guitarra e backing vocals Eu sou a mic, vocal, contrabaixo e teclado Sobre, guitarra e backing vocals E camis batera Como é que começou? Então, eu sempre quis montar uma banda, né, só com mulher Aí há cinco anos atrás eu conheci a Dona Sobre aqui através da internet Aí tivemos uma formação, antes a banda era um power trio, né Aí a menina saiu, né, ficamos com os amigos tocando batera E essa aqui, Dona Cacau, era amiga já minha, mas eu não sabia que ela tocava guitarra Aí um belo dia a gente no boteco bebendo, essa aqui me fala, eu toco guitarra Eu falei, por que que tu não falou antes, lazareta? Né? Aí, beleza, ela fez o teste, entrou A última a entrar, porque a gente não teve escolha, foi a Dona Camis aqui Volta de quebra-galho, entendeu? Total quebra-galho, Camis Fez carinho, ela seguiu Mas entrou, porque chamou, entrou pela internet também? Foi pela internet, e foi engraçado que foi ela que me achou E justamente no dia que ela me adicionou, a batera tinha saído da banda Aí eu vi uma foto dela Foi, foi coisa, foi coisa divina Né? Ela tava numa batera, eu falei, será que essa mina só tá fazendo pose? Aí eu falei, topa fazer um ensaio, não sei o que Ela falou, topo Beleza, entrou, curtiu, ficou Só que a minha viu, foi enviada por Deus A gente descobriu que ela faz pose até hoje Como é que chegou num consenso pra definir o que é exatamente o som da banda hoje? Se vocês tocam mais cover, como é que é o som da banda hoje? Olha, o som próprio da banda é alternativo Nós misturamos mesmo, porque as influências aqui são completamente diferentes Então a gente mistura um pouco de hardcore, punk, metal, hard rock, entendeu? Então a gente tem vários tipos de influências aqui Dá pra citar uma banda de cada, que é a mais top de cada um? Ai, gente A minha é Bon Jovi Ai, adoro Eu vou citar Scorpions com certeza Amo Merlin Manson Ela é a parte esquisita da banda E o meu é lógico que cansa Como é que é essa parte do independente? Tá legal esse ponto de taxa? Faz praticamente 100% pela internet? Olha, pra gente tá sendo ótimo Porque nós lançamos o nosso CD oficial com 12 faixas próprias esse ano Em julho, tem participação especial do Franklin, o baixista do surto Até no nosso CD E assim, pra gente tá sendo uma benção, vamos dizer, a internet Quando você sabe usar, ela te traz muita coisa boa, entendeu? E graças a Deus, muita gente tá conhecendo o nosso trabalho Através, por exemplo, do MySpace, do Orkut Então eu acho que a internet veio pra ajudar Eu acho um absurdo que infelizmente ainda haja esse machismo Principalmente no rock E é legal aparecer em bandas de mulheres, bandas femininas Pro povo ver que mulher também sabe fazer rock'n'roll É isso aí, a gente vai continuando aqui no pré-rock feminino No Da Vinci, vamos lá Seguindo aqui no pré-rock feminino aqui no Da Vinci, Under Bombs, é isso Mari, que é do Venati também, que toca na banda Por que você falou que você não queria falar? Oi? Por que você falou que você não queria falar? Não é, porque a Gabi é a nossa porta-voz, então ela fala Vai lá E aí, Gabi, fala um pouquinho, Under Bombs, como é que a banda começou Como é que tá os projetos da banda? Então, Under Bombs começou mais ou menos em março Aí a gente tinha outro baterista e tal E aí não deu certo Mas em outubro a Maria entrou Aí a gente começou a ensaiar A todo vapor, assim E hoje foi o nosso primeiro show A gente tava um pouco nervoso, mas deu tudo certo, assim Acho que foi muito bem Somos tirapina também? Somos tirapina também Os três? Os três Mais cover, né? Nessa aí? Acho que 50% do nosso repertório hoje foi cover Outro 50% Próprias As músicas próprias são em inglês Então, às vezes a galera confunde com cover Mas é que as músicas próprias são em inglês Legal, você que toca em duas bandas É legal contrapor esse negócio É outro silão completamente diferente do Venat Então, eu acho legal Eu acho que quanto mais diferente, melhor Porque você acaba aprendendo muito mais E eu acho que você acaba evoluindo musicalmente E eu gosto muito do som que a gente toca Então, pra mim é ótimo Legal Acompanhar a mulherada, como é que é? Ah, é difícil Alguém trabalha? Nossa, nos ensaios Não tem quem segura É só briga, é só briga Mas a gente tá sempre bem aí Graças a Deus a gente conseguiu Fazer a nossa primeira apresentação Deu tudo certo A gente fica contente com isso Tá, então mais uma banda Vem cá, William O cara fica fazendo a dança do Siri aqui atrás E não reclama E a gente vai seguindo Então, por aqui nesse pre-rock feminino do Da Vinci Aqui no Língua de Fica Doido Tem mais uma banda lá Vamos lá Vamos lá Eu já vou saber por que As virgens É isso? Capilas Pergunta que não quer calar Por que as virgens? Mais poder? Na verdade, não tem um porquê É coisa de mãe Na verdade Coisa de mãe explica, né, pô? O dado é de achar o nome Porque acho que a parte mais difícil de ter banda É achar o nome Acho que pra nós, pelo menos, foi Até a gente não tocou hoje Mas a gente toca a Laica Virgem da Madonna Aí tem um pouco a ver, assim Acho que diz todo mundo aqui Que gosta de Madonna E... Sei lá Na verdade, também foi a mãe delas Que elas são irmãs Que deu o nome na banda Não tem um porquê, assim Sei lá Ela surgiu na cabeça dela E ela pulou as vistas Então é isso aí Estilão da banda? Vamos lá e de rock É isso aí Clássico também Que vocês tocaram Isso aí, isso aí Tem composição própria já? Não, a gente não tem nada A gente tinha uma Mas aí a gente parou de tocar Quem sabe mais pra frente A gente vai voltar A fazer alguma coisa Legal Banda só de moleque Como é que você vê esse cenário De banda só feminina Que tá crescendo pra caramba No Brasil Ele vem nos últimos dois anos assim Como é que tá Tendo um cenário legal? É, eu acho que tá crescendo Mas ainda falta Bastante Tem muito mais homem Muito mais homem Do que mulher Falta em que ponto? Todo mundo tem a própria visão Ah, eu não sei Espaço pra mulherada Um evento que nem esse É muito difícil Preconceito da galera também De aceitar Banda foi Muito, muitíssimo Muitíssimo Pessoal acha A mulher não toca nada A mulher é ruim Só homem que toca bem É muito preconceito Como é que é? Rola um pouco de preconceito Às vezes a gente chega Nos lugares pra tocar O pessoal olha E fala Ih, banda de mulher Assim, não tanto, né Mas sempre tem Alguém, a gente percebe Um pouco o pessoal Fica meio apreensivo Assim, né Porque tem muito pouco Não é tão comum de ver Então, sei lá O pessoal às vezes Acaba achando meio estranho Assim Quando a gente começa a tocar A galera vê que é legal E tal Mas Posso falar uma coisa? Além das virgens A gente tem um kiss cover Feminino Que a gente pinta a cara Tem fogos Toca o roupa E tudo mais Só que daí é só kiss É a mesma formação Ela faz Só que tem dois posts Ela é Eu voz E eu faço guitarra Unholy Virgens Uma da passão aí De uma pra outra E com as virgens A gente vai encerrando Essa matéria aqui Do pré-rock feminino Ano da Vinte Aqui no Linguidificador É a mesma coisa